Boa tarde, meu nome é Marcos, eu sou vendedor de motos há mais de 10 anos e venho falar, estou criando esse canal para falar sobre ciclomotores, eu trabalho na concessionária chineraico, ciclomotores que tem sucesso de vendas, está na febre, e quero passar para o público como funciona os ciclomotores, sobre manutenções, como substituir uma peça quando você não encontrar em alguma loja, a peça certa é para você substituir aquela que você às vezes não encontram, e eu sou gerente aqui na concessionária de Vimosa, aqui na Praia Grande, na Baixada Santista, em São Paulo, concessionária Chineraio, quero passar para vocês tudo isso aí, esse é o meu primeiro vídeo, e na sequência vou estar mostrando os modelos, ciclomotores e as motocicletas também, da marca Chineraio. Tchau, tchau. Tchau.